Amor é imaculada sempre. Aqui é Diácono João Vitor Mariano, mais um vídeo aqui para o nosso canal, um vídeo rápido, por sinal, continuando aquela série sobre o papel do diácono, aquela série de vídeos falando sobre o diaconado permanente. E uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais é, o que o diácono faz? Então esse vídeo aqui é para explicar rapidamente qual a função do diácono na igreja. A função do diácono está no alicerce da caridade. Ele é um homem da caridade. Ele é um homem que serve às mesas. A mesa da Eucaristia, obviamente, a mesa da palavra, mas sobretudo a mesa da caridade. E dentro disso, então, num aspecto também litúrgico e sacramental, eu vou falar aqui o que o diácono pode e aquilo que ele não pode fazer. Eu ouvi um padre responder uma vez e eu achei interessante. É mais fácil falar o que o diácono não pode fazer em relação ao padre. Por quê? Porque ele recebeu o mesmo sacramento, é o sacramento da ordem, só que no primeiro grau, e não no segundo grau, como é do presbítero. Então, no primeiro grau do sacramento da ordem, o que o ministro ordenado, ou seja, o diácono, pode realizar? Bom, vamos falar o que ele não pode realizar, né? Ele não pode consagrar as espécies da Eucaristia, ele não pode atender confissões, ele não pode administrar o sacramento da unção dos enfermos, porque este sacramento perdoa os pecados. Ah, ele pode dar uma bênção da saúde? Pode. Inclusive, ele distribui a Eucaristia, ele concede bênçãos, ele pode dar a bênção dos santíssimos sacramentos, exéquias, batizados, casamentos, bênçãos em geral, casas, indústrias, sacramentais, objetos. É como o padre. A exceção está justamente na consagração, na confissão e também na administração do sacramento da unção dos enfermos, que, como eu já disse, ele perdoa os pecados. Então, olhando essas exceções, o diácono, por ter o sacramento da ordem, ter recebido o sacramento da ordem, que é um sacramento indelével, ele administra todas as outras questões, as bênçãos, ele distribui a Eucaristia, a bênção dos santíssimos, como eu já disse, enfim, já falei tudo. Então é isso, este vídeo aqui muito rápido para acrescentar a esta série que nós temos aqui sobre o diácono permanente. Dúvidas? Deixe aí o seu comentário. Ah, já convido a você. Inscreva-se no canal, deixe aí o seu comentário, clique aí no gostei, enfim. Todas essas práticas que nós sabemos que é importante aqui para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.